No meio dos sete castiçais, um semelhante ao filho do homem, vestido até aos pés de uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os olhos, como chama de fogo. E os seus pés, semelhantes a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz, como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra sete estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de dois fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando o vi, caía a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me, Não temas, eu sou o primeiro e o último. E o que vive, fui morto, mas eis a que estou vivo para todo sempre. Amém.